Oi gente, vocês sabem que eu sempre estou buscando receitas diferentes pra trazer aqui pro canal pra vocês. E eu decidi testar uma receita de rabanada fit que eu vi no Instagram. A gente vai começar com um ovo, um scoop de whey, eu coloquei também um pouquinho de canela. Eu optei por colocar o whey pra poder aumentar a proteína da receita, porque a gente vai usar pão, no meu caso eu vou usar pão branco. Então é interessante que a gente garanta aí as proteínas pra nos dar saciedade. É simplesmente misturar tudo, não tem segredo algum. Como a gente precisa de uma coisa um pouco mais líquida, você adiciona um pinguinho de água só pra essa misturinha ficar mais fluida, pra o pão absorver melhor. E não tem problema, tá gente? O whey ser aquecido não vai trazer dano pra sua saúde, tá tudo certo. O problema é quando a gente queima o whey ou uma carne que fica tostado, aí a gente tem prejuízo. Mas nesse caso aqui tá tranquilo, super seguro pra consumir. Então nem tem segredo, peguei aí duas fatias, passei na nossa misturinha e levei pra frigideira. Aí é o seguinte gente, tostou de um lado, dourou de um lado, você já pode virar porque tá pronto. É uma forma bem diferente de fazer o café da manhã e eu amei gente, achei muito gostoso. Tá aí o resultado pra vocês ó, das duas fatias. Se você quiser, você pode usar o pão integral. Eu não sou muito fã de pão integral, gente, depende da marca, nem todas eu gosto. E pra dar um sabor a mais, eu coloquei ali, polvilhei um pouquinho de leite ninho, mas é totalmente opcional. Coloquei um pouquinho de canela também. E ficou assim gente, muito gostoso, muito rápido de fazer, né? Com equilíbrio aí muito interessante de carboidrato, proteína e gordura. Uma forma bem interessante de usarmos sempre os mesmos ingredientes de uma maneira diferente. Espero que tenham gostado, beijou! Tchau, tchau!